E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Uma ótima semana pra todo mundo. Começa com chuva no litoral. Garuas de vez em quando, chuva aperta em outros momentos. Tem períodos de melhoria, mas sempre com céu encoberto. Poucas aberturas de sol na capital paulista a partir da tarde, porque pela manhã ainda também tem garuas. A situação do tempo melhora no decorrer da semana, mas quarta-feira ainda haverá possibilidade de chuva, principalmente sobre a faixa leste. A frente fria saiu, já está na altura do Rio de Janeiro e do Espírito Santo pelos lados do Oceano Atlântico, mas a interferência dos ventos que vêm do mar e trazem umidade, garuas e situação de chuva a qualquer momento, principalmente para a Orla Marítima Paulista. O interior do estado são áreas de instabilidades. Tem uma baixa pressão no Paraguai que vai trazer áreas de instabilidades para São Paulo também. Pode chover à tarde com facilidade, principalmente no oeste e no sul do estado. Temperaturas em elevação pequena durante o dia. 20 graus no litoral, na capital também, no interior de 24 a 28 graus. Um abraço a todos. Um abraço a todos.